A gente está no topo da Cachoeira Tabuleira e nós vamos assistir o salto do Márcio aqui, Basejumper. Não sai de onde saia, Márcio? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Essa galera aqui, está todo mundo assistindo, onde o Márcio vai saltar estiloso. Batei, 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 Batei... Já estou pronto para sair. O que é isso? O que é isso? Música 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 Obrigado pela presença e pela presença! Perfeito! Pô, você tá pousando já! Cara, você tá pousando já! Tá! 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 Tá chegando! Que doifeira, velho! Desceu! Tá! Bozou! Tchau! 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 Tchau!